Música As garrafinhas decoradas, a gente vai estar precisando de garrafinhas de vidro, essa daqui era de leite de coco, vamos precisar da washi tape, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino para vocês a fazer essas fitas, vou deixar aqui abaixo o linkado caso você queira aprender, vamos precisar de uma tesoura e canudos de sua preferência. Para fazer é bem simples, a sua garrafa tem que estar limpa e seca. Vamos pegar a washi tape, a fita adesiva, e vamos colar na garrafinha. Lembrando, isso aqui é apenas uma ideia, você pode fazer como você quiser, tá? Essa ideia é muito boa para a gente estar usando em festa infantil, que a criançada adora essas garrafinhas. E aí você pode fazer quantas você quiser. Para o canudinho, aí eu vou passar a fita assim. E aí é só dar um corte pequenininho aqui. E aqui. E daí ele fica assim. Aí você pode fazer quantos você quiser para estar decorando. Pode usar as fitas de outras cores. Enfim, a sua criatividade e quem manda, você vai fazer como você quiser. Espero que você tenha gostado. Caso você gostou, clica bastante no gostei, curte e compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas.